Vamos colocar a gasolina, porque senão a gente não chega, viu meu filho? Fazemos uma pequena sosta. Olha aí o texaco, viu? Que é tudo organizadinho. Ó, ninguém pega nada, tudo lá fora, não tem ninguém que cura não. Vai fazer isso lá no Brasil, vamos lá e levar é tudo, até os bonecos. Imagina o líquido para lavar vidro, tudo lá fora. E outra coisa, tem esse balde aqui ó, para lavar o vidro, é grátis, tudo ali ó. Viu? Coloca também lá no Brasil. Olha aí o Brasil. Tem de estrada, viu Bolsonaro? Viu Boço? Boço quer fazer como nos Estados Unidos? Quando estiver lá nos Estados Unidos, eu vou fazer também outros vídeos bem legais. Viu Boço? Porque também que lá nos Estados Unidos, lá é perfeito. Mas na realidade é melhor aqui, né? Tudo organizadinho. E não tem ninguém aqui não, viu? Aqui faz, faz sozinho mesmo. O André tá ali fazendo, faz da Té.